Agora a gente vai dar início ao nosso noticiário efetivamente e a gente já começa falando sobre um problema de um bairro. Esse problema foi enviado por um telespectador nosso, esse problema é exatamente lá no bairro Parque Brasil. As ruas completamente esburacadas, você está vendo algumas imagens. Ontem nós mostramos este problema aqui, foi enviado pelo nosso WhatsApp com a sua participação popular e a gente mandou uma equipe até lá para conferir de perto o que estão passando os moradores dessa região. Acompanhe. Tem sido constante as denúncias da falta de estrutura em vários bairros de Teresina. Hoje nossa equipe visitou mais uma região e presenciou a angústia da população. No Parque Brasil 3, a população tem tido dificuldade em trafegar em algumas ruas, como é o caso dessa. No local, moram pelo menos três famílias com pessoas idosas e a dificuldade é diária. É complicado até mesmo sair para fazer uma consulta. Essa situação tem dificuldade bastante e principalmente agora, segunda-feira, que eu vou ter que levar ela para a consulta e eu estou torcendo para não chover, porque se chover vai ficar muito complicado. Uma situação dessa, com bastante água, aí não fica complicado, principalmente para ela, uma idosa. Aí, quando chove, a água falta entrar aqui na nossa casa. Segundo os moradores, todo ano a situação é essa. Diversos buracos e várias poças de lama, dificultando o acesso da população e, o pior de tudo, causando diversos acidentes. Também já caiu. Como é que foi? Ela escorregou ali dentro daquela lama ali, tá entendendo? Porque aqui é inverno, verão, é todo tempo desse jeito aí. Cheio d'água, buraqueira, tá entendendo? Com dificuldade. Já estou ralado aqui, ó, tudo arrebentado, quero de bicicleta. A gente vem vindo aí de noite, chovendo, a pessoa cai, bate no buraco, a pessoa cai, tá entendendo? A população ressalta que esse problema é antigo. Muito já foi solicitado e nada foi feito. Mesmo já corri atrás, já fui na SDU, na SDU Norte. Já tirei foto, já levei foto, já levei um ofício. Eles me prometeram de vir ajeitar e até hoje nunca vieram ajeitar essa rua. É a nossa indignação isso aqui. Quando chove, a gente não pode nem botar o pé fora de casa. Essa senhora que mora aqui não pode nem sair fora pra ir pro médico. O carro tem que subir a calçada aqui. E agora que ele nem entrar não entra por causa desse buraco aqui. Então, a gente quer pedir, a prefeitura, o prefeito, pra ele olhar mais aqui pelo nosso bairro, pra Brasil que tá abandonado. Eles têm a força e o poder, mas não têm a sabedoria pra entender que o povo precisa sair dessa escuridão, que é isso daí. Nós estamos vivendo a merced, tá entendendo? Mas na hora da votação, eles estão aqui, batendo, pedindo as fotos. Quer dizer, nós temos valor só na hora da votação. Depois que nós votarmos, pronto, nós somos esquecidos. Em nota, a Saad Norte, que é responsável pela região, informou que já tomou conhecimento da situação e disse que a rua já se encontra na rota de obras. Em breve, equipes devem iniciar o cronograma de limpeza e pavimentação da via. Pois é, você acompanhou um pouco do que vivem essas pessoas diariamente. A gente fica revoltado, né, Sheldra, só de ver essas imagens. E eu fico imaginando o que é que eles sentem ali todos os dias, tendo que se deparar com aquilo. Tem uma cadeirante ali, a pessoa tem que contar com a sorte. O nosso entrevistado disse, eu estou rezando para que não chova, porque a gente não pode contar com o mínimo ali de ação de gestão, de, enfim, monitoramento dessas vias, um asfaltamento decente. É bastante complicada a situação do Terezinense hoje, não é, Sheldra? As pessoas se sentem esquecidas, não é, Beatriz? É o segundo dia consecutivo que a gente mostra essa realidade, porque é um fato, porque acontece, porque as pessoas estão cansadas de se sentirem assim, se sentirem esquecidas pelas autoridades, né? Então, a gente está aqui nesse momento de pré-campanha, a gente está discutindo muito política. O Bancada é um programa que faz isso mais do que os outros, tem essa linha editorial. Mas é nosso dever mostrar à população a realidade da cidade. Então, assim, hoje mesmo, a gente estava vindo para a TV Antena 10, e o Uber me relatava que teve que trocar o pneu do carro por causa de um buraco, e na semana passada já tinha tido um dano na calha do veículo. Olha só, um trabalhador, um pai de família, que está ali tentando fechar a conta do mês e tem que se deparar com a realidade como essa, né? Falta de infraestrutura urbana aqui em Terezina. Então, fica o nosso apelo para as autoridades. A gente paga o imposto, mas ainda paga o dobro disso, porque tem que fazer a manutenção do carro, da moto, da bicicleta também, da cadeira de rodas, porque isso danifica também o transporte daquelas pessoas que têm mais dificuldade para a mobilidade. E o problema, pessoal, não é só em relação a essa buraqueira que a gente vê na cidade, porque a gente sabe, Sheldon, que não é exclusividade desse bairro também. Muitos bairros, inclusive avenidas muito conhecidas de Terezina, estão numa situação deplorável nesse período de chuva, fica ainda mais...